Fala galera que está acompanhando a Jovem Pan, eu sou o Pedro do canal Bookster e eu vim daqui três dicas de best-sellers que eu li esse ano e que recomendo muito. O primeiro deles aqui é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari. Esse livro vai trazer aqui uma história da humanidade mesmo, ele vai desde o comecinho até os dias de hoje analisando aí a sociedade sob uma perspectiva inovadora. O segundo livro é O Conto da Aya, da Margaret Atwood, que até virou uma série que está super legal também de ouvir e recomendo, mas recomendo ler antes o livro, que vai trazer aí uma sociedade distópica em que as mulheres são criadas para reproduzir. Então também é um tema aí polêmico e que traz reflexões. E por último de um autor nacional, Giovanni Martins, que é O Sol na Cabeça, que são contos aqui retratando um pouco da rotina e do dia a dia nas favelas cariocas. E para saber mais dicas de livros, espero vocês no meu canal aqui no YouTube, o Bookster. Valeu!